Pronto, pronto, deixa eu postar aqui meu primeiro vídeo, beleza, beleza, caraca mano, tomara que dê certo essa vida de youtuber galera Hoje o meu primeiro plano é ver se meu carro tá funcionando né galera, porque ontem eu fiquei até 10 horas da noite mexendo nele galera Porque o meu carrinho de madeira, cês sabem como é que funciona né galera, toda vez dá um problema Se não for problema de cupim, é problema de falta de prego E hoje eu prometi galera, levar a Paty pro cinema né, mas o que eu vou fazer galera, será que eu compro pipoca pra ela ou eu compro chocolate Galera, hoje vocês vão comigo pra escola, porque depois da escola a gente vai ter que assistir o filme aí do Divertidamente 2 Ou Deadpool Wolverine, porque a gente combinou né, então antes disso, vamos passar lá na casa da Paty né meu parceiro Tomara que o irmão dela não esteja lá, porque o irmão dela me odeia Eita pega, eita, esse carro aqui tá meio, eita, ai meu Deus do céu, caraca carrinho, vambora carrinho, funciona Ai meu Deus do céu, esse carrinho aqui tá ruim demais galera, meu Deus do céu mano Nossa, eu vou ter que dar uma revisão nesse carrinho aqui agora véi, o que eu vou fazer, beleza mano Nossa, e agora, eu prometi passar lá na casa da Paty, se eu não passar lá na casa dela vai dar ruim demais mano Meu Deus do céu, ai, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, vai carrinho, tenta funcionar de novo, tenta funcionar de novo Meu Deus do céu véi, meu Deus do céu, esse carro não quer funcionar de jeito nenhum Vai, vai carrinho, vai carrinho, ai meu Deus do céu véi, eu prometi passar lá na Paty E agora, o que eu vou fazer véi, ai meu Deus Nossa, se eu dar furo com ela, já logo no primeiro dia que eu combinei de levar ela no cinema Ela vai ficar de cara comigo, meu Deus do céu Oi, Résito, tudo bom? Oi Paty, tudo bem? Que que você tá fazendo aqui? Então, fiquei esperando você mó tempão e frente na minha casa e até agora, nada Ai meu Deus doạt, ai me desculpa, é que eu fui levar você Ai meu Deus, tô até nervando aqui É que eu fui pegar o carro aqui pra te buscar lá Mas não tá funcionando, olha aqui, ó Meu Deus, agora eu não sei o que eu vou fazer Ai, caraca, deu ruim demais Ai, não tá pegando Não tá pegando Mas eu já sei o que eu vou fazer, Paty Pera aí, pera aí, eu já sei o que eu vou fazer Tem o carro do meu irmão aqui, ó Se tiver com a chave, a gente vai com o carro do meu irmão Pode ser? Então, mas ele não vai brigar com você, não? Não, não tem problema, não Ai, meu Deus do céu, cara A chave também não tá aqui, Paty, agora Ai, que vergonha Não tem problema, vamos de a pé mesmo Tem certeza? Tenho, tenho sim Ah, então tá bom Então a gente vai conversando Vamos pra escola, então Porque é o seguinte, ó Eu pensei, depois da gente ir pra escola A gente ir no cinema assistir o Dead Bull Hã? O que que é aquilo? Ah, ó, Paty Meu pai chegou, meu pai chegou de viagem Mas será que seu pai dá carona pra gente? Ai, eu vou perguntar isso pra ele agora Eita, o que que é esse cara aqui? Ih, é o vizinho ali do fundo Esse vizinho do fundo é meio doido Ah, deixa eu falar com ele aqui Ô, pai Ô, pai Beleza Pai, tu chegou de viagem Tu chegou de viagem na hora certa, pai Ô, pai Será que você não me leva pra escola de música, Paty? Eu perdi o horário do busão Eu perdi o meu carro ali E não quer funcionar Você não quer me levar, não? Ah, meu filho Você sabe que vida de caminhoneiro não é fácil, né, meu filho? Eu tô cansado Eu tô três dias aí na correria, entendeu? Ai, pai Mas agora só tem o busão pra mim isso, ó, pai E vai demorar muito pra ele chegar E eu prometi levar a Paty pro cinema Ô, Exito Pede o seu irmão, Exito Tô cansado Você já viajou comigo Já você sabe que não é fácil, né, Exito? Ai, eu sei, pai Mas o meu irmão, ele deve tá dormindo Ele não deixou a chave da saveira ali Senão é a caçaveira dele Ah, Exito Vai de pé hoje que eu tô cansado Ai, eu vou dormir, Exito Tchau Ai, meu Deus do céu, mãe Ai, pai Por que você não me levou, pai? Ô, ô, Paty Eu tive uma ideia Ô, Paty Meu pai, ele chega cansado Ele dorme Ele dorme de um jeito Que ele não escuta nada, ó Resolveu o jeito que ele largou o caminhão aqui Ô, Paty Eu tive uma ideia Vamos pra escola com o caminhão do meu pai E depois a gente volta E estaciona aqui certinho Ai, o que você acha? Sim Mas você sabe dirigir? É, lógico que eu sei Eu sei dirigir desde quando eu era pequenininho Ele me ensinou Meu pai, meu pai é da zoeira Meu pai é zica Então vamos Vem, vem, vem comigo Vem comigo Não pensa muito não Vem comigo É isso, vambora Vai dar bom Vai dar bom demais Nossa, eu preciso ir rápido Antes que o meu irmão acorda Porque daqui a pouco ele vai acordar pra almoçar Que o bicho é guloso E aí é capaz de dar ruim, mano Mas cuidado, cuidado E aí, Paty Você gostou do caminhão do meu pai? Olha só o tamanho desse caminhão Meu Deus do céu Meu Deus Caraca, olha só o tamanho desse aqui, velho Nossa, parece que eu tô me sentindo um caminhoneiro, velho Dá pra dormir aqui atrás Dá pra jogar videogame Dá pra fazer de tudo aqui no caminhão Meu Deus do céu Ai, vai dar bom Vai dar bom É, Paty, você tá gostando, né? É, eu tô gostando mesmo, é dito Ai, tomara que dê certo, né? Será que eu consigo perder meu bebê hoje, Capatia? Tomara que sim, né, galera? Já pensou? Fazer o primeiro encontro com a gata E de caminhão ainda Eu adoro caminhão Meu Deus do céu Vambora A gente precisa ir pra aula primeiro E depois a gente vai no cinema, né? É isso Vamos que vamos Nossa, eu exito Se consegue, você sabe dirigir mesmo, hein? Opa Pode confiar Aqui eu dirijo dele pequeno, galera Ô, Paty Nossa, mas eu esqueci da árvore aqui, né? Porque essa árvore aqui é muito baixinha Olha só o tamanho desse caminhão Meu Deus do céu Vamos parar aqui mesmo Aqui, ó Aqui, ó Beleza Tem que ficar meio longe, né? Senão a galera Dê da nós Que daí chegou de caminhão aqui na escola Aqui, ó Beleza Vem Deixa eu sair aqui por trás Pra ninguém ver que foi eu Que dirigiu o caminhão, né? É louco aqui, ó Beleza Deixa eu parar aqui mesmo Não dá nada, não Tá meio torto, mas não dá nada, não Vem aqui, vem Vamos rápido, vamos rápido Bora, bora, bora Deve estar atrasado pra escola Vem Vem, 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 vem Mas isso? Ih, meu Deus do céu Lá vem, lá vem O que você quer, Jeffão? O que foi? Cadê aquela porcaria Daquele carrinho de madeira seu, hein? Tu para de falar mal do meu carro, rapaz Tá maluco, hein? Tá pensando o quê? Tá louco, hein? Ela caiu nos pedaços Ah Eu queria te desafiar Eu ia dizer que aquela porcaria lá Ah, sai fora, rapaz Sai fora, você não aguentar não Nossa, não liga pra ele não Vambora Olha, cala, rapaziada Bora tirar foto Que caminhão Caraca, que carrão Ixi, meu Deus do céu Tira o saldo do caminhão do meu pai Ixi, ele não pode descobrir Que nem está de caminhão, não Senão ele dê dura pro diretor Vamos logo pra sala Vem, Paty, vem Vamos Nossa, Paty Ainda bem que deu certo, né? A nossa aula, né? Ô, professora Calma, nossa Essa daí é a professora chata, cara Cara dela de brava Esse vídeo vai bombar Ai O que foi? Olha lá O que foi aí, Jeffão? Tá gravando o quê aí? É, esse vídeo aqui vai bombar A polícia tava mutando o cara Que deixou ali o caminhão Na vaga proibida Oxi, como assim? E o cara não apareceu Como assim o cara não apareceu? Meu Deus do céu, Paty Tem um policial ali? É Eita, pega Isso vai bombar E agora? Nossa, vai dar ruim Ixi, não é que tem um policial ali mesmo, Paty? Nossa Ai, meu Deus Fica aqui, Paty Que eu vou dar um jeito Eu vou tentar aqui Ver o que eu faço Nossa Nossa, tem a viatura dele ali também Eu já sei o que eu vou fazer Esperar ele ali do lado do caminhão mesmo E aí eu vou dar um jeito de lá Distrair ele Ai, caramba E agora? Deixa eu guardar minha bola aqui Ai, caramba Aqui, ó Deixa eu pegar minha bombinha faraônica Porque eu sempre tenho de tudo dentro da minha mochila E vou dar um jeito de distrair ele Se eu explodir aqui o pneu da viatura Eu vou conseguir pelo menos ir embora, né? Aqui, ó Coloquei bem no pneu dele Beleza Eu já tenho uma aqui E agora é só chamar a atenção dele Ai, caramba Ele não pode me ver aqui Ai, deixa eu me esconder aqui Ai, vamos lá Seja o que Deus quiser 3, 2, 1 Eita Fica! Nossa Foi demais Foi demais Vem, Pathy Vem, Pathy Vem, Pathy Vem, Pathy Rápido, rápido, Pathy Corre Meu Deus do céu Nossa Não era pra acontecer isso Vambora Meu Deus do céu Vambora Ai, Pathy Ai, eu tenho que ir embora Vambora, vambora Eu preciso guardar esse caminhão E ficar quietinho em casa Meu Deus, Pathy Calma, Pathy Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, Pathy Ai, meu Deus Tem outra viatura parada Fazendo um comando aqui Ai, meu Deus Nossa Tomara que não veja nós Nossa Vem atrás de nós O policial chamou no rádio Meu Deus do céu Caraca Vai dar ruim Ai, meu Deus Meu Deus Pathy, vai dar ruim Meu Deus Ele sabe quem eu sou Ai, meu Deus do céu Vai dar ruim Oi Sai da frente, seu policial Sai da frente Nossa, Pathy O policial bateu viatura Caraca Deu ruim demais, Pathy Eu acho que isso aqui tá ficando perigoso Eu vou te deixar na sua casa E você finge que nada aconteceu, tá bom? Tá bom, tá bom E depois a gente marca o cinema Que droga, galera Que droga Hoje que era pra mim no cinema Capaz E deu ruim demais Ai, eu preciso levar a insegurança Ai, caramba E devolver esse caminhão pro meu pai Vambora Ai, conseguimos, Pathy Conseguimos Conseguimos Sai, salve em casa Eita, seu irmão tá aí Meu Deus do céu Tchau, Pathy Até amanhã Amanhã a gente vai no cinema Pathy O que você tá fazendo com esse moleque aí, Pathy? Fica O que você tá fazendo com esse caminhão aí, mulher? Nada, nada Eu não tô fazendo nada Fica Obrigada pela carona Fica quieta aí, ô cunhado Eu não tô com tempo pra você hoje, não Eu preciso guardar esse caminhão aqui Rápido, galera Rápido Antes que meu pai acorde Ai, meu Deus Tô chegando em casa Tô chegando em casa Eu vou parar Fingir que nada aconteceu aqui E já era, mano Meu Deus do céu, cara Não era pra explodir a viatura daquele jeito lá, não Nossa senhora Tô até nervoso Ai, meu Deus Meu pai acordou Ô, meu filho O que você tá fazendo com o meu caminhão, hein, mulher? Ô, pai Eu só tava andando aqui na porta Aqui só um pouquinho, só Só um pouquinho, sabe? Andando, né? Eu já tô entrando pra dentro de casa É, eu já tô entrando pra dentro de casa Hã? O que que é isso? Opa, parado Parado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É você que é o responsável do moleque aí? Ai, meu Deus Deu ruim, galera Foi eu Deu ruim demais, mano O seu filho vai ter que ir pra delegacia Ele explodiu o nosso carro lá na escola Funciona, carrinho Funciona Funciona Funciona, carrinho Funciona Ô, mas como assim? Ai, meu Deus Funciona Ô, pai É, eu não acredito nele não, pai Ele tá mentindo pra você, tá? Ele tá mentindo Eu vou fugir daqui, galera Eu vou fugir daqui Vai, carrinho Vai, carrinho Vai, carrinho Vai, carrinho Ai, meu Deus do céu Ô, pai Já volto Ô, pai Eu não fiz nada disso, não Ele tá mentindo, pai Ele tá mentindo Ele tá mentindo, pai Pode viajar tranquilo Ai, meu Deus do céu Cadê minha bombinha faraônica? Cadê? Cadê? Ai, meu Deus É só furar o pneu É só furar o pneu Ai, ai Eita, pega Ai, meu Deus do céu Caramba Vai ser melhor É fuga da polícia Não pega nunca, sua polícia Pega nunca Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho que dar o jeito de escapar desse cara aqui, galera Anda, moleque Desce do carro Anda, anda Eu não vou escapar nada, não Aqui pra você, aqui, sua polícia Aqui, ó Toma aqui, sua polícia Pega nunca É isso, galera Deixa eu fugir daqui Antes que dá ruim demais Depois do meu acerto com meu pai E eu levo a parte pro cinema Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau